Segundou, meus amigos, com o vídeo de From, vamos falar sobre teorias, sobre a promo do oitavo episódio. Tem bastante coisa aí pra gente conversar sobre o que vocês falaram no vídeo anterior também, revi o sétimo episódio depois que a gente tinha gravado o vídeo ontem, e realmente vocês estavam certos sobre o fantasma. Vamos falar sobre isso durante esse vídeo, e tem bastante coisa, na verdade, pra gente conversar. Mas antes eu vou assistir com vocês a promo do oitavo episódio de From, porque eu ainda não vi, eu gosto de ver e fazer o react aqui. É rápida, mas aposto que tá legal, vamos ver. Tabitha e Jade na caverna. Ela falando que ela viu o símbolo aí, tá bom. O Boyd conversando com o Kenny sobre acertar bala em alguma coisa, eu não entendi muito bem. O Victor falando pra Tabitha que você não pode fazer perguntas, senão você não volta. Hum, misterioso. E pra finalizar, parece que a Marianne viu alguma coisa descer nas escadas, e aí o Boyd falou se vocês ouvirem alguma coisa, ou mais ou menos algo do tipo, vocês correm, alguma coisa assim. Gostei da promo, rápida, sim, mas focou em todos os enredos principais, então uma promo promissora, e depois vamos conversar mais sobre ela durante o vídeo. E eu já quero trazer uma teoria de vocês aqui pra gente começar a debater. E essa é da Viviane, ela disse, O Victor, o Ita e o Jade são os meus preferidos. Também são os meus preferidos. Tô adorando essa conversa entre os personagens, aos poucos o pessoal tá se falando e criando estratégias, sem contar que a cidade faz milagres com uns e não com outros. Tipo, o Boyd tinha os sintomas da tremedeira, até pegar os vermes, e aí ele se curou, né? A Fátima engravidou mesmo sem poder. E a autópsia do sorrisinho mostrou que ele é seco por dentro, mas será que ele secou por conta dos vermes que o Boyd colocou na boca dele no episódio anterior, ou será que ele era seco assim, já antes disso? Eu acho que essa é uma boa pergunta que pode ecoar muito nos próximos episódios. E por falar nos monstros, será que eles são só maionetes vazias por dentro e controladas por alguém com algum chip na cabeça, alguma coisa do tipo? Eu ainda acho que a tecnologia tá muito presente nessa série, de alguma forma ou de outra. Principalmente porque, recentemente, a gente teve aí uma série que tratou um pouquinho sobre experimentos. Não vou falar qual série é, mas quem tá assistindo essa tal série vai entender qual é, porque vão falar que eu joguei spoiler da série. Então quem tá assistindo a série vai entender. E eu já imaginava que fosse um experimento acontecendo nessa série X, mas quando chegou a comprovação, eu fiquei, ah, graças a Deus, realmente é um experimento. E ainda falando dos vermes, eu trago aqui a teoria do Cali. Ele fala assim, as plantas precisam de água e os vermes vivem em água. E se a água da cidade estiver toda envenenada e todo mundo que bebeu estiver com os vermes? Olha, isso até poderia ser uma explicação pro porquê a Marielle tá vendo a caixinha de música, ou porquê o Eldin também tá vendo a caixinha de música. Coisa que, assim, a série meio que foi pra um caminho totalmente aleatório. A gente tava entendendo até então que quem via a caixinha de música é a pessoa que tava com o verme, no caso, né? O Boyd tava vendo, ele começou até a ver a bailarina. Então a gente meio que ligou isso com os vermes. Só que agora que tá todo mundo vendo generalizado essa caixinha de música, o que que pode ser ela? Será que realmente tem vermes na água e tá ali se espalhando pra todas as pessoas? Será que não? Tomara que eles dêem uma resposta ainda nessa temporada, mas pelo visto, sinceramente, faltam três episódios pra acabar a temporada. E eles não responderam nem metade das coisas que deveriam. Acho que vai ficar 90% dos mistérios abertos e eles vão dar uma só resposta pra gente. Podem anotar o que eu tô falando, porque tem muita coisa que eles abriram nessa temporada, coisas que eles nem fecharam da primeira temporada. E isso vai ecoar demais aí na próxima temporada. Aqui também vai ter um monte de coisa que eles vão introduzir e também não vão resolver, né? Não vão dar nem pecinha do quebra-cabeça pra gente teorizar. A gente só fica aqui louco, falando e falando e falando, mas a gente não tem as peças pra montar esse quebra-cabeça. A gente só teoriza. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu também fico um pouco frustrado. E continuando a falar da bailarina, tem outra teoria aqui que eu acho também interessante, ó. Essa pessoa disse, Agora tem outras pessoas vendo a caixinha da bailarina. Isso significa que, pelo menos o que eu entendi, o Marty tava preso pra que a bailarina não conseguisse sair. A bailarina provavelmente é aquele monstro pior que o próprio Marty tinha falado pro Boyd. Pelo visto, essa pessoa acha que a bailarina pode ser um dos monstros. E esse monstro acabou meio que sendo solto ali na cidade. Porque o Boyd tava com os vermes, que eram pra libertar a bailarina. Mas ao mesmo tempo, esses vermes matam aqueles monstros da cidade. Monstros esses que poderiam já estar ali na cidade antes dos humanos chegarem. Pra quem sabe ser protetores da cidade por algum motivo. Não sabemos. Sei lá. Eu acho que a gente pode ir bem além nessas teorias. Porque a gente não tem muitas coisas concretas pra gente se escorar, né? A série não tá entregando. Então a gente tem que meio que ir longe. Vamos falar que é alien. Eu até agora tô até gostando mais da teoria do alien do que da teoria sobrenatural. Da teoria ali das coisas do experimento, robótica, de tecnologia. Eu acho que a do alien ia ser surpreendente. Vocês não acham? Ia ser tipo... Wow! Ah, e antes de mais nada, né? Eu já quero pedir pra vocês deixarem o like no vídeo. Se inscreverem aqui no canal se ainda não são inscritos. Comentarem lá a teoria de vocês. Se vocês concordam de algumas coisas aqui, se vocês discordam de coisas daqui, tá tudo bem. Eu gosto de debater com vocês. Leio todos os comentários. Principalmente quando eu vou selecionar os comentários pra pôr nesse vídeo, eu leio de vocês lá. Pra conseguir trazer alguns aqui interessantes. Eu até fecho o olho às vezes pra escolher um assim. Porque eu acho mais divertido, sabe? Pegar um comentário super aleatório. E é isso. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Porque eu me divirto demais lendo a teoria de vocês. Agora vamos falar da teoria do frau oficial. Ó, tomara que no próximo episódio eles usem o drone com uma câmera pra fazer a barredura da área principal lá de cima. Eu queria muito ver essa cidade lá de cima. Ou talvez tenha algum bloqueio lá em cima. Como é Jogos Vorazes, que é uma ótima opção a considerar. Olha, sim, seria interessante, né? Eles não exploraram o espaço lá em cima. Então, tipo, deixar o drone subir, 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 ver até onde ele ia. Vai que tem alguma barreira meio que realmente protegendo a cidade. Ou alguma coisa under the dome. Ou realmente alguma coisa Jogos Vorazes. Uma coisa bem maluca. Na mesma vibe desses filmes. Ou na mesma vibe de Westworld ou Segredo da Cabana. Que são teorias que vira e mexe aparecem nos vídeos. Então, da hora. Gostei. Só que pela promo parece que não vai rolar isso muito não. Porque, pelo visto, a Tabitha vai levar o Jade até as cavernas. Pra mostrar pra ele o tal símbolo. Ela vai falar ali pra ele, tipo, ó. É aqui que eu vi o símbolo que eu acabei de ver ali no seu caderninho. E aí o Jade vai olhar. Provavelmente eles entram. E o Jade, eu acho que tá cagando se tem monstro ou não. Apesar que também, eu acho que ele não vai entrar assim só por entrar. Mas ela também pode falar. Ah, de manhã eles ficam adormecidos. Então aí talvez eles entrem. Será que eles entram? Será que não? O que vocês acham? Coloca nos comentários. Outra coisa também é que parece que a Tabitha vai conversar com o Victor. Sobre os segredos da cidade. Principalmente sobre o Christopher. Porque a gente sabe que o Jade e o Victor conversaram sobre o Christopher. Nos episódios anteriores. E talvez o Jade acabe mencionando pra Tabitha que o Victor sabe mais coisas. Que ele precisa abrir a mente dele pra tentar dialogar com os outros. E, pelo visto, ele vai falar pra ela não procurar respostas. Porque quem procura não volta ou não fica vivo. Alguma coisa do tipo. Pela frase que ele acabou dizendo nessa promo. Então, eu acho que ele sabe que tem gente espionando eles ali. Só que ele talvez fique receoso em falar isso abertamente. Ok, entendo que muita gente está desacreditado. Que não é a Fátima ali na banheira, blá blá blá. Mas eu achei muito curioso, gente. Colocar uma roupa muito parecida com a que a Fátima estava usando. Pra colocar esse monstro em cima do Eldin. A Nanisca até comentou a seguinte coisa. Pra mim, não pareceu a Fátima, mas sim o estereótipo de uma geisha. Uma mulher com traços orientais e kimono. Talvez os roteiristas tenham feito de propósito pra gerar confusão e teorias erradas. Ela deu uma risada. E realmente faz muito sentido essa teoria errada. Porque a gente realmente teorizou errado. Só que o ponto é que é muito estranho. Do nada, colocaram uma geisha na história. Qual que é a conexão disso? Já colocaram a bailarina que foi totalmente estranho. Sabe, tá parecendo muita coisa estranha uma atrás da outra. E essas coisas estranhas não estão se conectando muito. Todas essas coisas estranhas podem estar levando a gente pra uma trama igual a da série 1899 da Netflix. Que foi cancelada, tá? O final era uma projeção de computador. Mas a série foi cancelada. Não é spoiler. Não vai ter segunda temporada. Então, parem de chorar. Ai, deu spoiler da série. Mas não. Foi cancelada. Mas então, as coisas podem estar caminhando. Porque faria sentido dentro do contexto. Vai que tem uma bailarina nessa realidade virtual? Vai que tem uma geisha nessa realidade virtual? Pode ser. Muito estranho a forma com que eles estão introduzindo personagens aleatórios em tramas aleatórias. E ainda continuando o comentário aqui da Naziz, que ela falou Quanto ao diálogo do Jin e da Tabitha, ficou subentendido naquela cena que eles já haviam conversado sobre os túneis. Apenas não foi mostrado na série. E outras pessoas também sentiram isso. Porque foi uma frase super aleatória. E o Jin simplesmente cargou, sabe? Então, parece que realmente teve alguma conversa entre os dois em episódios anteriores. Que não foi apresentado. Mas isso fez muita falta. Porque parece que o Jin tá totalmente desinteressado no que a Tabitha tem pra contar. E isso é estranho, sabe? Aparentemente, ele é o cara das teorias. E ele não quis nem ouvir o que ela tinha a dizer. Então, sei lá. Ficou muito estranha a montagem aí dessa cena. Não encaixou muito bem na minha perspectiva. Agora, vamos voltar pra aquele enredo das folhas caindo nas árvores. E o que pode vir pela frente? Outono, inverno? O Luciano comentou assim. O problema do inverno nem é o frio e morrer as plantas. Imagina se nesse lugar o inverno é igual o de 30 dias de noite. Inverno é igual a escuridão durante o dia. Aí a galera vai ficar trancada 24 horas dentro de casa. Porque os monstros estão vagando por ali. Realmente, tipo, faz muito sentido. Se o inverno chegar e os monstros da noite puderem sair a qualquer momento do dia. Vai ficar muito mais intensas coisas. Vai deixar a série mais emocionante. Então, teremos mais correrias. Olha, até quero que isso aconteça, sinceramente. Quero ver eles comerem um pouco de abamaçó a partir de agora. Porque vão ficar sem comida. Vão ficar presos. Esse confinamento vai fazer eles comerem, provavelmente, carne humana. Fazendo eles se tornarem canibais. Nossa, se isso acontecer, a série vai atingir outro patamar. Aí sim, o negócio vai ficar bom, gente. Porque tá tudo muito tranquilo na cidade. Vocês perceberam? Tem um monte de monstros saindo à noite. Mas eles estão ali de dia comendo panquequinhas. E aproveitando a companhia do outro. Nem parece que eles estão enfrentando monstros à noite. Tipo, sei lá. Tá bem estranha essa dinâmica dos personagens. Mesmo que eu goste, ainda assim tá estranho. Agora vamos pra teoria do Luan. Que fala que ele acha que é certa essa parada do Randall ser um infiltrado. Ele vê muito o Throne como uma série igual a Westworld. Onde o ponto é que eles têm que descobrir quem eles são dentro daquele lugar. Então eles estão sendo manipulados pra descobrir. E isso explicaria as coisas que o Boyd viu. E também a voz no rádio. Olha, é uma teoria interessante se você for pensar que a série tá seguindo nessa linha de narrativa, né? Onde os personagens têm que descobrir quem são pra talvez saírem daquele local. E isso até me conecta a outra teoria que é a do Matheus, meu xará. Ele disse assim. O Randall não é um infiltrado. Ele não sai à noite. Isso fica bem claro na cena dele no ônibus com os monstros. Aí que eu entro em um ponto que eu fiquei pensando enquanto eu reasseti o episódio. E se essa série trouxer uma abordagem parecida com a série Ruptura? Onde dentro do trabalho os personagens têm uma mentalidade, uma cabeça diferente de fora do trabalho. Então quando eles entram na cidade a cabeça deles é uma. E quando eles saem da cidade a cabeça deles é outra. E se uma hora ali da noite o Randall, por exemplo, acorde. O próprio Randall dormiu e aí ele desperte. Mas ele desperte como o Randall que trabalha dentro da corporação X que tá fazendo esse experimento. Ou o próprio Randall pode ser um alien que realmente tá com um implante na cabeça. E que só desperte quando ele dormiu. Algo mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que ir além quando a gente tá pensando em From. Não dá pra gente também ficar na mesmice. Eu acho que a gente tem que desconfiar de todo mundo, de todas as coisas. Se a série quer ser grandiosa, ela tem que ter um pilote grandioso. E é, colocar, sei lá, um alien aparecendo do nada, infiltrado. Sem ele mesmo saber que ele tá infiltrado. E só colher a informação dos outros, só semeando a discordia. Pensa que o Randall pode ter sido pré-programado pra colocar discordia na cabeça do Dino. Então assim, eu acho que os personagens estão ali por algum motivo. O motivo esse é que alguns devem estar pra movimentar a dinâmica dos próprios personagens. Então pra movimentar a cidade. Porque chegar ao ônibus do nada sem propósito nenhum não faz sentido. Então alguém do ônibus tem que ter algum propósito dentro de tudo isso que tá acontecendo. Mesmo que o Randall não saiba que ele pode ser um infiltrado. Vai que ele é um infiltrado. Tanto que os monstros não atacaram ele no ônibus porque eles já identificam ele como, sei lá, um administrador do sistema. Sei lá, pensem adiante, sabe? O próprio Matheus continua falando que isso não é um experimento tecnológico do governo. Em 500 anos não haveria tecnologia suficiente pra fazer essa coisa, blá blá blá. Porque o Victor era criança nos anos 70. Mas e se eles estavam ali nos anos 70? Porque eles recriaram os anos 70 pra fazer essa ambientação. Igual o Westworld recriou o parque ali no Faroeste, por exemplo. Recriar coisas antigas é muito mais fácil do que recriar coisas do futuro. Então se eles estiverem num futuro bem distante, com tecnologia pra recriar tudo, eles podem fazer o que eles quiserem. A gente tem que pensar que a delimitação da cidade é algo a se cogitar como estranha. Os personagens tentaram entrar na floresta, né? O boy de Asara, e eles não conseguiam avançar muito. E quando conseguiam sempre apareceu um obstáculo, como se fosse fase de um videogame. Tipo, andou muito, aparece um obstáculo. Andou muito, aparece outro. Tanto que a chuva começou quando eles chegaram perto daquele farol, perto de respostas. E aí eles acabaram entrando na árvore, amando daquele menino de branco, que sinceramente desapareceu. Menino esse que pode ser uma inteligência artificial, que tá ali dentro pra fazer os personagens não saírem de dentro da cidade, da ativação da cidade. Pode ser isso, vai. Você tá saindo da delimitação do jogo, aí eles fazem você voltar pro começo. Ou fazem você ir pra uma fase bônus. Tipo quando a gente entra no cano do mar e a gente caiu em uma fase bônus. Algo assim. Igual o boy entrou na árvore, caiu e conheceu o mar. Outra coisa que o Matheus falou é o monstro da banheira não tá usando a mesma roupa da Fátima. E tem traços asiáticos, cabelo liso. Eu não acho que aquele cabelo é liso, sinceramente, tava molhado. Eu acho que é cacheado. Mas tudo bem se você viu como liso. Os traços asiáticos eu não vi aonde. Ela só tava usando uma roupa que parecia um kimono de geisha. Mas eu não vi traços asiáticos naquela cara toda enrugada. Porém, entendo o lado de vocês, eu acho realmente, depois de ter reassistido, que não era mesmo a Fátima. Mas ainda quero cogitar essa possibilidade. E ele ainda cogitou que se o Elgin fosse filho da Fátima, isso significaria que ele veio há cerca de 20 anos no futuro. Então o que que ele tava fazendo no ônibus? Sei lá. Vai que no futuro ainda existam ônibus? Vai que ele tinha que estar naquele lugar, naquele momento? Ou se for um experimento mesmo que recrie as épocas? Talvez eles tenham feito um ônibus pra entrarem naquela cidade. Se for um computador pra programar um ônibus, não é uma tarefa muito difícil não. The Sims consegue fazer isso. Então eu acho que dentro de uma realidade aumentada, não deve ser também uma coisa uau. Talvez seja o próprio metaverso e tão ali brincando. E aí tira o óculos e volta pra realidade. E eles têm que contar uma narrativa. Todo jogo tem uma narrativa. Enfim, eu acho que eu tô viajando demais. Mas, sei lá, eu acho que as pessoas devem acreditar mais em teorias alheias. Porque se From entregar uma coisa que a gente não goste no final, provavelmente isso vai acontecer porque a gente tá criando muita expectativa. Então é legal a gente ir adiante nas expectativas pra quando chegar a resolução da série inteira, a gente fique aí bem mais satisfeito do que a gente tá vendo. E pra acabar esse vídeo, a promo do próximo episódio mostra a Marielle assustada, a Chrissy tá meio que consolando ela, o Boyd e o Kenny até conversaram um pouco antes nesse episódio sobre alguma coisa de balas, né, que eu até falei na promo lá no começo. Provavelmente a gente tem um contexto melhor no episódio. Mas nesse ponto aqui, a Marielle fala que tem alguma coisa a descer nas escadas. O Boyd aparentemente vai descer pra ver o que que é. Será que é o sorrisinho que acordou e vai atacar todos? Eu gostaria, eu gostaria de ver isso. Espero até que eles tratem um pouco mais sobre a Billie que eles tiraram dele, né. Mas, enfim, o Boyd fala se acontecer alguma coisa, ouvir algum barulho e sair correndo, alguma coisa do tipo. E acaba a promo aí, com ele talvez se aventurando nessas três escadas. E o que vai ter lá embaixo? Será que novos monstros? Será que é a bailarina? Será que a Marielle tava tendo um sonho igual ela teve no episódio anterior com o sorrisinho voltando? Ou será que esse sonho do sorrisinho voltando era uma premonição do que aconteceria? Nossa, gente, minha cabeça aqui explodiu. E me conta o que vocês esperam pro próximo episódio, me conta o que vocês acharam desse. Coloca tudo lá embaixo nos comentários que eu quero muito ler. Clica no like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho. E muito obrigada por assistir mais no vídeo de front. Grande beijo e tchau.